O comunicado que faltaria água em bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia foi feito na sexta-feira pela Saneago. A empresa cortou o fluxo de água às 7 horas da noite do sábado, com previsão de retorno no domingo, às 4 horas da tarde. A obra é para executar a primeira etapa de interligação da nova adotora Senac Selg, a adotora do mesmo trecho, que já está em operação, duplicando o volume de água tratada que abastece bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia atendidos pelo sistema João Leite. Mas na segunda-feira pela manhã, muita gente foi pega de surpresa e sem água. Nessa academia, no setor Pedro Ludovico, os alunos foram avisados e orientados a trazer garrafa de água. Hoje, por esse imprevisto, não vai ser possível fazer a rotina normal do nosso dia a dia. Do outro lado da rua, a dona Mazinha Rosa, que é dona de uma lanchonete e restaurante, estava apurada sem água, louças sem lavar e muito serviço acumulado. E isso porque, além do café da manhã que ela serve por lá, também prepara 50 marmitas para a hora do almoço. Eu vou ter que comprar água para fazer comida para atender meus clientes. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia avisou que, até que o fornecimento de água seja reestabelecido, o atendimento no Centro Municipal de Vacinação foi suspenso. No setor universitário, a situação não é diferente. Essa moradora gravou um vídeo para mostrar a dor de cabeça com a falta de água. Com esse calor, não tem água, tem dois tanques. Em nota, a Saniago explica que, por questão técnica, ainda não foi possível terminar a interligação da adutora Senac Selg, que é de grande complexidade. Mas a previsão é que o sistema de abastecimento de água seja normalizado ao longo desta segunda-feira.